Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, meu amor. Comigo vai tudo bem. Meus amores, hoje eu vim aqui rapidinho, só pra explicar pra vocês e ensinar pra vocês uma dica aqui como vocês plantar cebolinha e ter sucesso. Porque eu penso assim que cebolinha é uma coisa tão fácil de plantar, mas tem tanta gente que tem dificuldade. Aí eu resolvi gravar esse vídeo hoje pra mostrar. Porque um montão de gente fala, Ju, a minha cebolinha não engrossa, Ju, a minha cebolinha não nasce. Ai, Ju, como é que eu faço pra plantar cebolinha? É um montão de gente cheia de dúvida. Então, eu sei que tem um montão de vídeos, um montão de gente só plantar cebolinha, mas eu vou gravar um vídeo hoje de como você plantar cebolinha. Gente, olha o que é a grossura dessa cebolinha, eu vou replantar ela, tá vendo? Essa cebolinha assim, ó, por sementinha, tá? Depois de 10 dias ela fica assim, ó, bem... Aí você pensa assim, ai, a cebolinha não vai engrossar nunca. Mas ela engrossa. Ela fica dessa grossura aqui, ó. Eu vou replantar ela. Arranquei ali pra replantar e pra mostrar pra vocês. Como é que eu faço, tipo, pra engrossar essa cebolinha? Eu vou ensinar pra vocês agora como é que vocês vão fazer pra cebolinha engrossar e ficar bem grossona. Bora lá? Então, gente, pra você plantar sua cebolinha e ela engrossar, você pode plantar ela assim, em sementeira, como ela tá aqui, tá? Você pode botar 5, 6 sementinhas, não tem problema, porque depois você tira a soquinha e você planta no chão. Ou você pode plantar diretamente no canteiro. Pra engrossar a cebolinha, gente, você vai ter que usar farinha de osso e torta de mamona. É a única coisa que faz engrossar a cebolinha rapidinho. Quando você quer que ela engrossa rápido. Mas você pode fazer esse adubo diferente em casa. Você pode fazer esse adubo com cinza e casca de ovo. Em vez de você usar a torta de mamona, você usa a casca do ovo no lugar da farinha de osso. E você usa a cinza no lugar da torta, que tem o mesmo resultado. Você vai colocar assim, gente. Depois é só regar. Depois que passam os 10 dias, ela já começa a engrossar rapidinho. Ela engrossa, tá? Aí você vai ver o resultado. Eu vou plantar aqui no canteiro e vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, já tá o canteirinho onde que eu já preparei. Vou jogar aqui o meu adubinho, tá? E vou fazer assim, ó. Misturar. Bem misturadinho. Pra minha cebolinha ficar bem bonitinha. Sendo que esse canteiro aqui já tem esterco, tá, gente? Esterco de gado. Depois que ela engrossar, se você quer que ela fique bem verdona, é só você botar mais esterco, tá? Aí vou vim plantar a minha esmudinha. Pra plantar as mudinhas, você acaba no buraquinho, tá? Vou botar essa misturinha aqui e vai botar a minha esmudinha. Pode botar de dois em dois, tá? Vai fazendo retinho. Gente, esse adubinho, gente, ele é maravilhoso pra colocar nas plantas. É tudo de bom. Ele dá um resultado rápido. Pra alface, então, a alface cresce muito rápido. Sendo que o esterco de gado na água também faz a alface crescer muito rápido. Ela desenvolve muito rápido. Tudo que eu pranto aqui desenvolve. Aí algumas pessoas falam pra mim assim, ó, eu não consigo prantar. Eu fico imaginando assim, como é que... Prantar o sacirinho aqui. Que vocês prantam pra... Porque ela não tá desenvolvendo. Eu ensino... Do jeito que eu tô fazendo aqui, gente, esse é o jeito mesmo que eu pranto. Se vocês prantar igual, eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. Entendeu? Porque aqui eu não mudo nada. É isso aqui que eu faço, tá? É desse jeito. Vou puxar mais pra ali e vou mostrar pra vocês. Então, ó, gente. Agora eu vou prantar a sementinha. Aqui você pode prantar pro cemeteiro ou no canteiro. Se você for prantar no canteiro, é só você fazer uma valinha assim, ó. Já tá adubado aqui. A mesma coisa do de lá. Aí tu vem, ó. Deixa aqui na mão pra vocês enxergarm melhor. Olha a sementinha como é que é. Da cebolinha. Aí tu joga assim, ó. Entre as valinhas. Tá? Aí vem tampando. Aí ela vai nascer bem fininha. Vistinha, tadinha. Tão desnutrida. Aí depois que ela nascer, você vem aqui e joga... Se você não quiser fazer a farinha de ouço em casa, você pode comprar. Em horta, em folha de grutura. Aquela farinha de osso com torta de mamona. Ela é ótima. Eu faço em casa porque fica mais econômico, tá? Mas você pode estar comprando ela pronta já. Aí ela vai ficar assim. Depois de dez dias que você semear, ó. Ela fica assim, bem fininha. Agora eu já botei aqui já, ó. A farinha. Daqui um dia ela vai estar grossona. Aquelas ali foram plantadas do mesmo jeito. Eu só arranquei lá do outro canteiro pra mostrar pra vocês como é que ela fica. Se você colocar a farinha de osso aí com a cinza, tá? E a casquinha de banana. Ela fica assim, ó. Bem grossona. Depois que as folhas ficam grossas, ficam enormes as folhas. Tá vendo, gente? Então, esse é o passo a passo, né? Pra você plantar a cebolinha de pacotinho, sementinha. E ela fica grossinha. Se você quer que ela fique grossinha, coloca a farinha de osso com torta de mamona ou torta de algodão, tá? Se você não quiser comprar, porque eu acho caro. Vinte reais uma caixinha de um quilo de farinha de osso com torta de mamona. Eu acho um absurdo de caro. Eu prefiro fazer. Eu junto a casca do ovo aqui, tá? Aí, boto, lavo elas. Boto pra secar, depois soco e bato no liquidificador. E junto com a casca de banana, junto com cinza, tá? Uma coisinha de borra de café. Gente, ela é tudo de bom. Até a casca do amendoim também batida junto, fica bom. Aí fica uma matéria orgânica bem legal. Tá bom, meus amores? Esse é o vídeo de hoje pra vocês. Pra tirar dúvidas de algumas pessoas a respeito da cebolinha bem fininha. Ela fica grossona, tá, gente? Só vocês fazerem isso que vocês vão ver que ela engrossa rapidinho. E por isso eu vim gravar pra você hoje como é que planta em mudinha. Se você também quiser comprar a mudinha, tá? No horto, você pode comprar a muda e ir prontar. E só que ela vai vir fina também. Mas depois você bota essa receitinha que eu tô falando aí que vai dar certo, né, Davi? Sim. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou lá falando aqui sempre no final do vídeo. Você não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixar aquele seu joinha. Daquele seu bastante, bastante joinha. Daquele seu super mega joinha aqui no vídeo. O YouTube sabe que você tá gostando muito, muito dos nossos vídeos. Também não esquece de comentar, compartilhar com todos os seus amigos, todos os seus amigos, todos os aplicativos, Twitter, Instagram, Facebook. Todos os aplicativos que você vai compartilhar, você compartilha. que aí vai ajudar as outras pessoas e vai ajudar esse canal a ser conhecido por todo o Brasil. Eita, glória! Então é isso, gente. Faça o que o Davi pediu. Compartilhe, deixe joinha, viu? Faça a gente crescer, ajudar a gente a crescer esse canal, viu? Fica na paz do Senhor, que o Papai do Céu possa abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus. E prante, gente! Prante cebolinha! Prante salsinha! Prante alho! Pranta! Deu vontade de prantar? Pranta! Pranta porque vai dar certo. Um beijão pra vocês e a pranta. Tem gente que me briga porque eu falo pranta. É meu jeito mesmo de falar. Um beijão pra vocês, que o Papai do Céu possa abençoar vocês. Em nome de Jesus. Ficam na paz.